E aí, como que a gente fala manga em inglês, hein? Bom, a gente tem dois tipos de manga, tá? O primeiro é a fruta, que é mango. Mango. I like to eat mangoes. E o segundo é manga da roupa, que em inglês é sleeve. Sleeve. I don't wear sleeve shirts anymore. I don't wear sleeve shirts anymore. Eu não uso, não visto mais camisas com manga. Gostou dessa dica? Espero que sim. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra dicas bem rapidinhas como essa. See you next time. Take care. Bye, bye.